Salve rapaziada, foi do Mesa Total, Johnny aqui do canal TechCoin, sejam todos bem-vindos, mano. E aí, como é que vocês estão? Chega aí, velho, dá um abraço aqui, mano. Como é que você tá? Tá muito tenso aí nas eleições? Fica tranquilo, meus queridos. Proteja seu capital com cripto, mano. Coloca cripto na sua carteira, que você vai ficar tranquilo. Independente de quem entra, quem saia, você tem seu capital protegido, que você pode usar no mundo inteiro, cara. As criptomoedas te dão a possibilidade de você colocar o dinheiro numa carteira que você conseguiu usar na Rússia, no Afeganistão, na Turquia, qualquer lugar do mundo. Vai pra Dubai, até na Coreia do Norte é capaz de você conseguir usar a criptomoeda, mano. Então proteja seu capital, monte seu capital e veja que o mundo tá girando e a transição monetária que está acontecendo, nessa grande mudança que vai acontecer, é pras cripto, mano. Você tem que ir pras criptomoedas, certo? Meus queridos, é o seguinte, os tokens de futebol, como eu falei pra vocês, estão explodindo. A grande oportunidade está agora. Estamos aí à beira da Copa do Mundo. Eu sei que a gente tá aqui indo pro segundo turno, né? Estamos no segundo turno das eleições e a gente não tá focado nisso. Mas após acabando as eleições, começa a Copa do Mundo e o futebol vai ser o grande foco do momento. Sendo o foco do momento, os investidores e os especuladores começam a correr atrás de criptos, de tokens, de projetos relacionados ao futebol. E tem vários projetos que estão explodindo, valorizando demais, cara. E hoje eu vou falar pra vocês do projeto do São Paulo Futebol Clube. Eu sou palmeirense, sou rival do São Paulo. Mas assim, em nenhum momento eu hesitaria em comprar o token do São Paulo, investir no projeto do São Paulo porque, cara, eu quero é que eu obtenha lucros, meus queridos. Pra quem não sabe, o token do São Paulo, ele faz parte da blockchain da Chilis. A Chilis é uma blockchain que roda ali em segunda camada com a rede Ethereum, né? Pra quem já tá aqui sabe, quem não manja mais. Eu não preciso dar profundas explicações, eu posso dar em outro momento se vocês quiserem. Mas a Chilis é uma plataforma de cripto focada pra tokens esportivos. Da sua grande, grande maioria que a gente sempre vê na Chilis, são projetos focados no futebol, né? Se a gente pegar aqui os tokens aqui, ó. Eu tô no Explorer, dentro da blockchain da própria Chilis, tem vários times aqui, ó. Os sócios United, o Milan, o Roma, Juventus, Paris Saint-Germain, Barcelona, Corinthians, Manchester, Inter, Portugal, etc. Vários times que estão entrando aqui. O único time que não entrou e conseguiu criar um token independente, que inclusive tá muito bem valorizado, é o Santos Futebol Clube, que conseguiu fazer uma parceria direto com a Binance. E é um token que vale muito a pena a gente ficar de olho, que tá valorizando muito, tá ganhando um preço muito interessante. Só que tem uns projetos aqui da Chilis que estão sendo lançados. A Chilis vai fazendo parceria com os times. Espero que eles lancem aqui o Projeto Palmeiras. Eu não sei como é que tá o andamento do Projeto Palmeiras, vou pesquisar a respeito. Mas eles lançaram recentemente, tem alguma semana, se eu não me engano, o Projeto do São Paulo, meus filhos. E a gente precisa falar disso. O que acontece? Quando eles lançam um projeto de um token de futebol, não é só um token, um projeto pra você especular. É uma moeda, é um sistema monetário que eles criam paralelo ao sistema fiduciário, as moedas, o real, etc. Que pode dar benefício para os torcedores, pode dar benefício pras pessoas que fazem parte do time, da torcida, tanto pra ir pra jogos, pra ganhar benefícios. A rede de parceiros que o futebol tem, então, você pode usar como uma moeda, como dinheiro real mesmo. E veja, cara, hoje o token tá 82 centavos de dólar. Se a gente for pegar, em real, a unidade do token hoje, vamos ver aqui com... Opa, peguei errado aqui. A unidade do token aqui tá 4,30. Então, ou seja, um token, um real da moeda vale 4,30. Vamos dizer assim. Bom, o que a gente precisa saber sobre ela aqui nesse momento? O token foi lançado recentemente. Você só consegue comprar hoje direto pela rede da Chilis. Você pode comprar através da sua carteira pela Chilis. É mais complexo, é mais chato. Eu acho que não tem necessidade de fazer todo esse processo. Porque você consegue comprar hoje direto pela corretora que se chama Gate.io. Quem tá no mercado cripto sabe que a Gate.io é uma das maiores corretoras do mercado cripto. Tem muita liquidez, não tem insolvência, não tem nenhum risco de você investir lá. Inclusive, ela é até boa porque a sua taxa de trading lá é muito baixa. Vamos dar uma piada aqui no token, só pra que vocês entendam aqui. Como é que foi a projeção desse projeto aqui? Como é que eu tiro essa porcaria aqui? Não, deixa aí, vai. Como é que... Vamos ver a projeção do projeto, no Price Range. Ela foi lançada aqui na corretora no dia 13 de setembro. 13 do 9, é isso aí. 13 de setembro. Ele entrou, só pra vocês terem uma ideia. Olha que insanidade. Ela teve uma valorização aproximadamente de 33.400%. Isso significa que quem pegou lá... É óbvio que você não consegue pegar, mas vamos pegar uma média aqui. Você conseguiu valorizar 30 vezes o valor do seu investimento. Se você colocou mil, você conseguiu transformar em 30 mil. Óbvio que ninguém é tão especialista de pegar lá no fundão e até o topo. Você pegou uma média, você conseguia fazer 10, 20 vezes o valor do seu investimento. E o detalhe é que o token está barato ainda, né? Foi lançado a 1 centavo de dólar aqui, ó. 1 centavo de dólar ele foi lançado. É 1 centavo? Procede o que eu tô falando? É 1 centavo, 1 centavo e meio pelo que tá aqui. Não exato. E aí depois que ele pegou a sua all time high, a sua ATH, a sua máxima histórica, chegou a bater 1 dólar e 30. Agora ele perdeu aqui aproximadamente uns... Ele chegou a perder mais de 50% do seu valor desde o seu pico. Agora na correção, ele vai começar agora a sofrer grandes momentos de revalorização. Então, R$0,80 ainda é um valor extremamente baixo para esse token e tem grandes possibilidades dele se valorizar bastante, principalmente nesse momento que nós estamos agora. Então, essa é a nossa grande oportunidade. E aí que vocês podem ver é o seguinte. Vamos aqui no CoinMarketCap de novo. Vou pegar o contrato desse token aqui direto na Tiles. Como vocês podem ver, eu tô aqui na Exchange deles aqui. Eu posso colar o contrato deles aqui. Vamos ver o contrato do token aqui para a gente ver quanto que esse token foi criado, mintado de verdade. Isso aqui é uma blockchain muito similar que vocês usam da rede BSC, da rede da Ethereum. Aqui é a carteira do criador. Aqui é o hash de criação. Vamos pegar o hash de criação. O hash de criação desse token aqui no dia 2 de novembro de 2021, mano. Olha, ele existia há muito tempo, só que foi listado em corretor agora. Então, por isso que a gente tá vendo essa valorização. Mas ela já existe de novembro, cara. Olha só. Se você é ligeiro e a gente tá acompanhando isso, a gente consegue comprar antes. Vamos ficar ligeiro, cara, porque vai ter muito token que vai ser lançado dessa forma e vai ter essa grande oportunidade. Então, resumo geral. O token do São Paulo foi lançado no dia 13 de novembro em corretoras. 13 de setembro, perdão, em corretoras. Ele já existia desde novembro do ano passado. Agora, nesse período agora que nós teremos Copa do Mundo, ele vai se valorizar bastante. Copa do Mundo e outros campeonatos nacionais aí que o São Paulo tá participando vai se valorizar bastante. Então, a gente tem uma grande oportunidade aqui no mercado. Tanto o Projeto Tiles, quanto todos esses projetos que a gente pode pegar aqui. Ele tá dando top 50 aqui de todos os tokens que nós temos aqui. Mas tem muito mais tokens aqui que a gente pode averiguar, pesquisar. E tem grandes oportunidades aqui, cara. A gente não pode perder. Olha que legal. O token do Galo se chama Galo, mano. Atlético Mineiro. E é outro que pode valorizar. São todos de torcidas grandes, né? Torcidas que têm relevância. Torcidas que têm uma grande massa pra investir. Então, tem oportunidade aqui, meus queridos. A gente não pode perder. Porque depois da Copa do Mundo, no final do ano, esfria. Aí já não é mais momento de entrar. Já é momento de você fechar suas posições e sair. Fique exposto nos momentos corretos. Se você não ficar exposto... Se você ficar exposto depois desse período, na hora que esfria, final de ano, que não tem nenhum movimento, cara, você começa a tomar prejuízo. Então, tem que ficar exposto sempre nos momentos corretos. Fechado, meus queridos? Então, conhecemos aqui o token do São Paulo. Sabemos aqui. Pesquisamos ao vivo aqui sobre todas as suas nuances, todas as suas situações aqui. A gente tem grandes oportunidades aqui. Se inscreve no canal TechCoin. Dá uma oportunidade pra gente aí, cara. Acompanha a nossa comunidade. Temos uma comunidade no Telegram lá com mais de 5 mil pessoas hoje lá. Deve ter, mais ou menos. A gente troca ideia o dia inteiro lá. Galera, agora tá falando de política o dia inteiro lá no grupo. Vamos lá. Cola lá. Vamos trocar uma ideia. E tamo junto. Valeu. Um abraço. Até mais.